É isso, é isso, minha família, sou o mesmo GGS da reta velha, valeu! Começando aí, sequência forte, porradeiro do baile da Suécia, vem! O que que tu fez? Foi uma cumbo, ofentício, tu representou, sentando pra bandido, tem mel na xereca, tu deu uma sentada. Joga tudo, mulher, vai! Que tá salada, mas o seu do que vai, pede só de escadão, se a mistura na cama, de rio no caralho, ela tem que ver forte, fala de cozinha, vai pra maçoca. Que isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais. Que isso, que isso, novinha, você senta gostoso demais. Vai galopou, vai barato aí, vamos! Galap ficou cima da pica, jogando em xereca pra tu. Vai Galap foi cima da pica, jogando em xereca pra tu. Esse é o DJGS da reta verga Toma uma retada do Thor Toma uma retada do Thor Toma uma retada do Thor Se eu pegar G4, G4, G4 vai ser P Se eu pegar G4, G4, G4 vai ser P Toma uma retada do Thor Toma uma retada do Thor Aquela putaria pra ela ficar louca daquele jeito que a puta merece Ela toma porradeiro de leve Toma uma porrada, toma uma porrada, toma uma porrada, toma uma porrada, toma uma porrada É a tropa da reta verga Alô tropa da reta velha, tropa do paizão, vamo nessa Ela toma porradeiro de leve Ela toma porradeiro de leve Vou te pôr no amor e no corpo Ou tu prefere lapte? Ou sei a companhia no conjunto Ou pra combinar com a minha Glock? Isso que é foda, ela se encontra E sabe que nome te aforde? Essa é a tropa do coroa Que vai te tacar de Glock Essa é a tropa do paizão Que vai te tacar de Glock Vou pincelar com a pistola No grelin dessa novinha Chama no vulgo do paizão Cê tá no capo de tia Pra pincelar com a pistola No grelin dessa novinha Chama no vulgo do coroa Cê tá no capo de tia Pra pincelar com a pistola No grelin dessa novinha Chama no vulgo do parazão Cê tá no capo de tia O de Paulo e o Amor e o do corpo Ou se prefere Lacoste Ou se a companhia no conjunto Ou pra combinar com a minha croque Isso que é foda, ela se envolve Essa é a tropa do coroa Que vai te tacar de gloque Essa é a tropa do paizão Que vai te tacar de gloque Vou pincelar com a pistola No grelin dessa no grelin No grelin da Suécia Eu vou jogar minha xerinha Toca soca sepa 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 Toca soca sepa 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 Toca no vale da Suécia Vou jogar Taca a tropa do paizão Vou jogar minha xerinha Pode vir pra Suécia piranha O deus com bandido Pode vir barreta velha piranha O deus com bandido Vai paz, vai paz, vai paz, vai paz Vai passando, vai passando Vai passando, vai passando Sua xereca, beca, 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 beca Bem na ponta do meu Vai paz, vai paz, vai paz, vai paz, vai passando Vai passando, vai passando Sua xereca bem na ponta do meu vigo Vai passando, sua xereca Alô MC Marlinho Eu não fico, olha só Nós é o perigo Andar no carro, bicho Foi depois do plantão É certo, tudo tipo Nós é o perigo Andar no carro, bicho Depois, depois do plantão E o carro, o carro, o bicho Tô fazendo a ronda Como os aliados Aqui no Brasil só tem bandido posturado Trofa de tanguá, tamo junto Você tá dentro do carro roubado E come buceta dentro do carro roubado O gringo e o gaguinho é bandido posturado Come sua buceta dentro do carro Dentro do carro Dentro do carro Dentro, dentro, dentro do carro roubado Bebeu e capixaba é bandido posturado Come sua buceta dentro do carro roubado Come sua buceta dentro do carro roubado O dois caí, o chuinha é bandido posturado Come sua buceta dentro do carro roubado Todo sabadão, balão da Suécia, só brotar, valeu E aí DJ GS, toca, toca, puta Trofa do paizão Ponte da reta Trofa, trofa do paizão Trofa, trofa do paizão DJ GS vai mandar Vai dar vinha que tu tá de mão Trofa do paizão que manda Dá vinha que tu tá de mão Joga pra trás o cabelo Ela joga o cabelo pra tu Sarra com a buceta Vai ver o pico d'água aqui do pai Sarra com a buceta Vai ver o pico d'água aqui do pai DJ GS vai mandar Vai dar vinha que tu tá de mano Essa tropa do paizão que que vai te dar golpe Sarra com a buceta Vai ver o pico d'água aqui do pai ажу da rara-brarannon qual que te orou Que o coralho sem pra tu Sarra da rara-brarannon qual que te orou Que o parazão sem pra tu Sarra com a buceta Vai ver o pico d'água aqui do pai Sarra com a buceta Vai ver o pico d'água aqui do pai Esse é a tropa do paizão, tropa, tropa do paizão DJ GS vai mandar, vai da vinha que tu tá de novo Tropa do paizão que manda, da vinha que tu tá de novo É a tropa da reta, é a tropa da venda Vai, cê dança o filha da puta, enquanto a tropa vai dolar o fim Vai, cê dança o filha da puta, enquanto a tropa vai dolar o fim Tomara, tomara, tem queque Tomara, tomara, tem queque É de quatro que ela se amarra, vai sentando no vinha sacaba Se a pluma no colo, no vento, na onda da bala vai ser machucada Vem pro baile da Suécia, doida, pata, abuso Foi forte com o paizão, do G3, sal de Luz Foi forte com o coroa, do R10, de Luz Foi forte com o UTI, do G3, sal de Luz Foi forte com o saca, do R10, de Luz Foi forte com a faixa preta Foi forte com a faixa preta Alô, tropa do Especial, tamo junto E te vi, ouça é Suécia, é Suécia, é Suécia Vem pro baile da Suécia Vão, né, vão nessa Acende a brava, passa a goma, os paixas preta é palma Costurado, feita onda, no copo, tudo de lã É dos trajes, pelas costas, pra ficar matinho Adorando, sempre cloma, é porradeiro Cadupe, ela não quer mais outra vida Ela só quer o Imaginal É os menino da reta Ei, da tropa do Especial O Mano Neymar, tu joga, que tá de parafal O Novinho, você joga, que tá de parafal Tipo de Veneta, tu joga, que tá de parafal É os menino da reta, da tropa do Especial É os menino da reta, da tropa do Especial O Mano Neymar, tu joga, que tá de parafal Metca Azul, você joga, que tá de parafal Metca Zane, foi taleda Metca Fecha Pedal 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 É o Votida a reta, Votida a reta Vão, né, vão nessa Deu pai da Puta que pariu, que ela tem essa frase Ela senta gostoso jogando pro stale Que tá de fuso de colete gratal Foda que pariu que não tem essa fag A maceta é rostoso jogando pros calha Que tá de fuso de colete gravado Joga a buceta na minha vaga Eu vou ficar de 4, 4, 4, 4, 4 Eu tiro a sua cueca, me sumir de até faz jazz São soldados perigos Bet, Bet Ficha é o paizão Bet Ficha é o Zin Bet Ficha é o sagaz que comi tu e tua Você quer se andar pra mim, tem lógico o campo Então só tá com força, o paizão quer meu surto Então só tá com força, coroa quer meu surto Bet, Bet Ficha é o que? Eu vou te dar reta, eu vou te dar reta Alô DJ Cristian, cabelinho do Benet, tamo junto seu puto E assim que é a B Axir Bet Ficha é o que? Eu vou te dar reta, eu vou te dar reta Eu não preciso brincar, só com o molho Agora não precisa brincavação, eu tô com o fudor Ai que dois de cabeça, ai que dois de cabeça Ajetando o seu cabelo forte, a gente tá com a boca Ai que dois de cabeça, ai que dois de cabeça Ajetando o seu cabelo forte, a gente tá com a boca Ajetando o seu cabelo forte, a gente tá com a boca